Olá clientes e amigos sempre focados nos vídeos do Guarani Auto Peças Hoje aqui na nova sede do Guarani Auto Peças Voltamos novamente trazendo grandes produtos pelos melhores preços sempre Confiram comigo aí, Aba do Tanque Shinerai Explorer 150 cilindradas Produto novo original que você encontra sempre com o menor preço aqui no Guarani Auto Peças Confira aí as furações e travas da Aba do Tanque, Karenagem do Tanque Shinerai Explorer XY150 Por apenas R$80 cada uma Não perca tempo, produto difícil de se encontrar na internet E que você encontra sempre com o menor preço aqui no Guarani Auto Peças Que também deixa seu WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648, 5098 É o WhatsApp do Guarani Auto Peças que também lhe convida a participar do nosso grupo e fanpage no Facebook É só pedir a sua inscrição através do link de encaminhamento que vocês vão encontrar logo abaixo na descrição do vídeo E para que você não perca nada a respeito do Guarani Auto Peças, dicas, promoções, qualquer conteúdo Se inscreva já no canal do DJ Gumerum Ele é responsável pelas publicações do Guarani Auto Peças E aí